ó mostrar para o vovô anésio que todo mundo pode receber né que é uma cartinha dessa dentro da caixa de correio com as promoções que são as melhores promoções do Brasil fala a verdade cara no sistema nosso de parcelamento e o sistema já se torna muito mais barato do que propriamente o cliente já paga da conta sem ter um produto sem ter um produto vou exemplificar aqui ó 550 quilowatts o cliente já pagaria ali uma conta de 500 600 reais ele vai pagar 333 reais ponto 77 uma carência pelo santander financiamento de 90 dias em três anos ele está livre até mesmo dessa conta então ele não adquiriu uma nova conta ele economizou no primeiro momento e deu data de três anos para ela acabar sanar não tem não tem como você pagar a conta hoje com o sistema que a sua renda oferece para vocês não faz sentido nenhum você pagar 600 reais sendo que você poderia pagar 333 e com data para acabar e o que aconteceu com vovô anésio né é replicado em vários projetos pelo Brasil todo e a grande porque só consegue esses preços ela se tornou distribuidor autorizado da sampron no Brasil então a gente além de comercializar para os clientes a gente também revende o produto para outros integradores que quiserem um produto de qualidade ofertar para o cliente dele essa segurança que a é a sampron e a solener de trás como solução para todos os clientes no Brasil vovô qual conta que é melhor essa daqui que é da energia solar ou a da CPFL como é que eu não entendeu vamos lá qual conta que o senhor era melhor aquela conta antiga do senhor da CPFL ou essa conta aqui e essa daqui é a conta da da promoção da solener é boa nossa senhora nossa senhora né é bem melhor essa conta né é bem melhor essa conta 500 vezes melhor é isso aí gente é essa essa satisfação que a gente quer trazer para o seu lar também essa solução né em cima dos otimizadores você tiver problema com geração a gente tem a solução a solução sem você ter comprometimento de mais espaço ou tem que comprar mais painéis tá aqui a solução tá a partir de janeiro a gente até esse produto disponível em estoque e é muito melhor né você viu o vovô falando né muito 1500 mil vezes melhor você receber essa daqui na sua casa e ter data para acabar do que ficar com aquele boleto infinito né e correr ajuste né e também é interessante ressaltar o pessoal que não é só para quem quer por na casa não é também para quem quer ser parceiro da sãoproc no Brasil o só o marco aqui da solenergi é o representante de distribuidor autorizado no Brasil território nacional viu pessoal então outra tratada muito de perto Caio e muito importante a gente quando trabalha com estoque próprio é muito assistido de perto isso por exemplo deu um problema com o cliente hoje de manhã ao inversor tá com probleminha vai lá e troca depois a gente resolve com a fábrica então faz o teste com seu distribuidor inventa um problema e fala para ele assim olha tô com isso existe problema ver a tratativa como vai ser é isso entendeu e a gente tem estoque no interior de São Paulo tem estoque Belo Horizonte São Paulo a gente tem uma gama muito grande aí para atender o Brasil o Brasil todo isso e isso faz a diferença com certeza e sabe o que faz diferença a promoção era para novembro certo é a gente vai manter porque os impostos foram tratados agora saiu de 9% de importação para os painéis solares foi para 25% 25% já vai ter uma alta aí quem tá fazendo orçamento novo já vai ter essa alta e a gente vai manter para o mês todo de dezembro a promoção de novembro justamente para dar a assim é condição desse cliente ainda aproveitar esses preços antes desse novo reajuste e também mais um reajuste em janeiro que vai 24% que é um anual não é a China sinalizou um imposto de importação em 4% então a gente saiu do 9% do Brasil Brasil para 25 para 25 e janeiro veio o imposto de exportação da China para o Brasil de 4% 4% entendeu então assim tá garantido o mês de dezembro todinho as mesmas promoções do Black Novembro muito bom são preços que cabem no seu bolso e também que fazem a diferença né você que tem uma uma um gasto de 550 todo mês você já paga quase aí um real por quilowatts ou seja de 550 que você gasta você paga 550 reais e para ter uma geração de 550 aqui na Sol Energy você vai pagar 36 vezes de 333 reais e 77 centavos com uma carência de 90 dias 90 dias não precisa ficar desesperado buscar esse crédito no banco não a Sol Energy você já tem esse crédito aprovado com os bancos nessa condição então você que eu vou financiar e esse valor vai para de 10 mil vai para 18 vai para 20 não é exatamente esse valor de parcela que você vai pagar então você não vai pagar nada a mais do que isso e ó faz a diferença sabe o vovô não gosta que você vai para Araraquara né é só que adivinha onde a Sol Energy inaugura sexta-feira agora mais uma loja Shopping de Araguaia em Araraquara sexta-feira sexta-feira agora parabéns agora a gente começa a operar parabéns dentro do Shopping de Araguaia então todo mundo de Araraquara aí convidar Caio vovô seria um privilégio ter vocês lá tá se você tiver um tempinho na sexta-feira não sei se vai dar a gente inaugura dentro do Shopping de Araguaia Parabéns hein Marcos show de bola e olha a gente fica muito feliz viu em ser parceiro de uma empresa que realmente faz a diferença na vida de outras pessoas sim sim a gente trata isso com muita seriedade né desde a entrega logística nossa própria a parte de garantia nossa mesmo entendeu então a gente sempre assiste o cliente bem de perto cara isso é muito bom viu Marcos é isso aí pessoal e para entrar em contato é muito fácil viu aqui ó ó o número ali ó mostra lá Marcos aquela ó dezesseis nove oito um cinco cinco zero um dez manda um WhatsApp lá que com certeza você já vai ter um atendente para te dar uma te dar um suporte para entender a sua necessidade e trazer a solução que mais vai tá dentro da sua realidade fazer um orçamentinho também não custa né o orçamento tá muito fácil de identificar se você já pegar sua conta abrir lá você vai ver lá quinhentos reais poxa quinhentos e cinquenta já me atende aí eu tenho uma conta de mil 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 reais olha essa coisa aqui como fica diferente ainda cara olha uma conta de mil reais você tem mil cento e cinquenta daria próximo de mil duzentos você paga praticamente a metade do valor a metade do valor e olha com noventa dias de carência para começar a pagar que condição é essa não é realmente é para fechar né e que nem falei aproveitar dezembro né aproveitar dezembro porque tá sinalizado não tá informação tá para todo mundo aí tá saindo de nove para vinte e cinco e mais quatro por cento em janeiro então isso é inevitável e quem quer concorrer gratuitamente a um sistema de energia solar de quantos 600 quilowatts 600 quilowatts dois ganhadores dois ganhadores o Marco instalou na casa de dois seguidores do vovô anésio homologou tá funcionando agora vai ter mais um em dezembro lá na página do instagram da sol energy é só procurar lá só o energy no instagram tá fixado lá né tá fixado no instagram é só curtir compartilhar marcar três amigos seguir as páginas lá e tá tudo certo cara que bom e pode participar quantas vezes quiser quanto mais participado mais chance isso aí quem não quer economizar e ter tudo isso aí instalado homologado sem custo nenhum tá nem frete nem nada nada né instalado homologado pessoal é lá no instagram hein procura lá só o energy lá fixado quem sabe você ganhe também de presentão de natal hein é presente presente é um presente para o resto da vida né pessoa você com presente de mais de 600 reais para o resto da vida 600 reais todo mês você vai economizar muito bom e aí meus amigos criamos um grupo no whatsapp para dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô anésio clica no link do nosso nosso perfil meus amigos participe do nosso grupo porque você não vai arrepender e aí